Na dor Porque muitos vivem chorando Se lamentando por viver em solidão Jesus, o amigo maior Nunca te deixou só Ele quer sarar o teu coração Nem sempre os que te rodeiam Fazendo festa pra te alegrar Nas horas que tens pra lhe recompensar São fiéis amigos Amigos são os que na aflição Estão lado a lado contigo Chorando quando chora Eita, Deus maravilhoso! Terça-feira abençoada em nome de Jesus Pai do Senhor, meu amor Pai do Senhor, meu amor Pai do Senhor, meu pastor Pai do Senhor, essas ovelhinhas lindas de Jesus Um bom dia A irmã falou Não, quem falou foi a Angélica, não foi ela de Russas A mãe da pastora Amanda falou Pastor, você só gosta daquela? Não, a gente gosta de todas Todas e todas O problema é que pra ficar aqui em cima da mesa Tem que ser uma ovelhinha pequenininha Ali tem umas ovelhas grandes, lindas, maravilhosas Mas se ficar aqui atrapalha o movimento aqui Só isso Essa aqui quem trouxe pra gente foi a irmã Neide lá da Suíça Essa aqui Essa aqui foi Bernadette abençoada A gente sabe o nome de todo mundo, meu amor A gente sabe o nome de Jesus Essa aqui é linda também Toda a sua irmã Amados de Deus, nós queremos pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal Aqui ó Inscrever-se e dar o seu like Entre dando like Pra dizer que você ama Jesus Compartilha Hoje é dia 7, terça-feira Terça-feira Assim como você foi alcançado Você compartilhando Você vai alcançar Pessoas correndo de Deus Verdade E hoje é terça-feira Terça-feira é dia de quê? De fonte Fonte dos que clamam Quem clama Chega até Jesus Verdade Bom dia Bom dia E nós queremos falar com você Pra você compartilhar com todas as pessoas Dá o seu like Escrever-se no canal E nós vamos falar hoje Sobre esses tempos modernos A oração da manhã A gente faz uma reflexão antes da oração E a igreja hoje Ela tem uma missão Ela sempre teve a missão de pregar o evangelho A toda criatura Ide Ide E pregar o evangelho a toda criatura A toda criatura Fazer discípulos em todas as nações Mas a igreja hoje da atualidade Ela está precisando Sabe de quê? Ela está precisando Com urgência De alertar as pessoas Com esses tempos modernos Com as igrejas da atualidade Que levam as pessoas A crer Naquilo que não era pra crer Como por exemplo As pessoas que precisam participar De campanhas Para serem abençoadas Né? Algumas igrejas pregam Que o seu líder Falou com anjos Que não consta O nome não está nem na Bíblia Mas esses anjos Elegeram ele como profeta Então assim Nós estamos falando De De igrejas Que são heréticas Que pregam uma palavra Que não é de Deus E o apóstolo Paulo Escrevendo Inspirado pelo Espírito Santo Ele disse Tudo aquilo que for pregado Fora Do que já está Estabelecido por Deus É anátema Ou seja É maldito Quando a Bíblia fala É anátema Está falando É maldito Então tudo aquilo Que nos leva A sair fora da palavra A sair fora da direção De Deus É maldito Então hoje Nós precisamos Nessa mensagem de hoje Dizer assim Tenha cuidado Com o que você ouve Não acredita em tudo Existe uma classe de crente Chama-se Os crentes de Bereia Eles escutavam Paulo pregar E eles iam para a Bíblia Para conferir Se o que Paulo Estava pregando Era verdade Nunca Meus amados irmãos Foi tão necessário A gente conhecer a Bíblia Como agora Verdade Porque com o advento Da internet A gente está vendo Muitas falsas Igrejas surgindo Igrejas heréticas Com histórias Mirabolantes Muitos falsos profetas Profetas se vestindo Das maneiras Mais esquisitas Eu vi um Que um palhaço Perdia feio para ele Uma coisa ridícula Coisa feia Muitas igrejas Com Conotação De macumbaria De feitiçaria E a gente percebe Que as pessoas Estão sendo enganadas E muitas Estão cedendo A esse engano Por não conhecer A palavra Então conhecimento Bíblico Ele nunca foi Tão necessário Como nesses dias Que nós estamos vivendo É muito necessário Agora que você Conheça a palavra Olha só Os falsos Cristos São pessoas Que dizem Ser Jesus A tratar assim Que dizem Que eles são Os verdadeiros Salvadores Eles desviam A atenção Das pessoas Eles dizem Que tem A verdadeira Salvação Eles falam De um Deus Que exige Que você Tenha dinheiro Para ser abençoado Para ser salvo E esses Falsos Cristos Estão espalhados Hoje No meio do povo Aqui no Brasil Nós temos Um falso Cristo O Henry Christie Um brasileiro Que se intitula Como Cristo Reencarnado Imagina aí Aí você Pensa que é só Aqui Não Aqui na América do Sul Cada país Tem vários E no mundo inteiro As pessoas Que não conhecem A palavra Elas são Facilmente enganadas Por que são Enganadas Pastor Porque não tem a luz Amor Não tem a luz Olha aqui O que Jesus Falou em Mateus Capítulo 24 Versículos 4 e 5 Jesus respondeu Cuidado Que ninguém Os engane Pois muitos Virão Em meu nome Dizendo Eu sou Cristo E enganarão A muitos Enganarão A muitos Aleluia As pregações Da atualidade Elas saem Muito da palavra É Saem muito da palavra E os acontecimentos Que estão acontecendo Eles anunciam A vinda de Jesus Porque Jesus Alertou para isso Mas as pessoas Não estão vendo Os tsunamis Os terremotos As guerras A fome A peste Não estão prestando Atenção nisso Estão prestando Atenção Nas falsas Promessas De falsos Profetas Estão se enganando E levando Outros ao engano Mateus capítulo 24 Versículos de 23 a 26 Se então Alguém disser Vejam Aqui está o Cristo Ou ali está ele Não acreditem Pois aparecerão Falsos Cristos E falsos profetas Que realizarão Grandes sinais E maravilhas Para Se possível Enganar Até os eleitos Diga aí Vejam que eu Os avisei Antecipadamente Assim Se alguém disser Ele está lá No deserto Não saiam Ou ali está ele Dentro da casa Não acreditem Jesus disse Eu avisei Antecipadamente Aleluia Que eles viriam E nós estamos falando Disso aqui E não podemos esquecer Das igrejas Que tem grupo De atores 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 e atrizes Para fingir Falsos milagres Para enganar o povo Ah Naquela igreja Se realizam Muitos milagres Cuidado Tem muita gente Que vai para uma igreja No sul do país Vai no norte Vai no centro oeste Vai no oeste Pago Pelas igrejas Para chegar lá Fingir Só que hoje Com a internet Está aí Um bocado Desses atores Desmascarados Eles são pagos Pelas igrejas De falsos profetas Para fingir milagres Que é para dizer Que naquela igreja Tem milagre Não Tem mentira E Deus nos chama Atenção Para ter cuidado Para nós não Acreditarmos Na mentira Mas acreditarmos No poder Da palavra No que está escrito Aleluia O Espírito Santo Inspirou o apóstolo Paulo E ele deixou isso aqui Escrito em Gálatas Capítulo 1 Versículos de 6 a 8 Admiro-me de que Vocês estejam Abandonando Tão rapidamente Aquele que os chamou Pela graça de Cristo Para seguirem Outros evangelhos Que na realidade Não é o evangelho O que ocorre É que algumas pessoas O estão perturbando Querendo perverter O evangelho De Cristo Mas ainda que nós O anjo dos céus Pregue um evangelho Diferente Daquele que pregamos A vocês Que sejam Amado e suado Você viu aí? Olha aqui no finalzinho Aleluia Mas ainda que nós Ou um anjo Dos céus Pregue um evangelho Diferente Daquele que nós Pregamos a vocês Que seja Amaldiçoado Amaldiçoado Aqui Deus está dizendo assim Aquele que distorceia A palavra Aquele que levar As pessoas ao engano Que sejam Amaldiçoados É o que mais está acontecendo Hoje amor Verdade O famoso evangelho Do Tomalá Dacá Paulo escrevendo Segunda Coríntios 11, 3 e 4 O que receio E quero evitar É que assim como a serpente Enganou Eva com astúcia A mente de vocês Sejam corrompidas E se desvide a sua sincera E pura devoção a Cristo Pois se alguém Tem pregado a vocês Um Jesus Que não é aquele Que pregamos Ou se vocês Acolhem Um espírito Diferente Do que acolheram Ou Um evangelho Diferente Do que aceitaram Vocês O tolerarão Com facilidade Ele está dizendo Não se enganem Não se enganem Porque você pode ser Facilmente enganado Pelo falso evangelho Misericórdia a Deus É o que mais está acontecendo Hoje em dia Eu digo a vocês Porque os famosos Telepregadores Eles lotam Milhões Milhares de pessoas Aleluia Pessoas Que estão numa igreja Cheia Mas cheia De pessoas vazias Verdade Pessoas que não querem ouvir Uma palavra Que os leve ao arrependimento Eles querem ouvir Sabe o que? Que você vai vencer Que você vai ganhar Que você Tudo mentira Tudo engano Você vai ganhar a salvação Se se arrepender Dos seus pecados E confessar Jesus Cristo Como salvador da sua vida Segunda Coríntios 11 13 14 15 Pois tais homens São falsos apóstolos Obreiros Enganosos Fingindo-se apóstolos De Cristo Isso não é de admirar Pois o próprio Satanás Se desfaça De anjo de luz Portanto Não é surpresa Que os seus servos Finjam Ser servos Da justiça O fim dele Será O que as suas ações Merecem Você veja que ele se desfaça De anjo de luz É verdade Que os seus servos Fingem ser servos Da justiça De Deus Para enganar Mas o fim deles Será o fim Da tristeza Do inferno O lago de fogo Então meus amados Hoje a nossa oração Da manhã Nessa meditação É para dizer Para a igreja Vigie Leia a Bíblia Muita gente Que vai numa igreja Mas nunca lê a Bíblia Nunca estuda Nunca ouve pregações De pregadores sérios Pastores sérios Que ensinam a palavra Levam a vida De qualquer jeito Igrejas que estão dizendo Que você pode Se vir a Deus De qualquer jeito Não Isso aí Isso não é pecado não De qualquer jeito Aí Jesus disse A porta é estreita E poucos são Os que entram por ela Verdade Por que que a porta é estreita? Na porta larga Passa a pessoa Cheia de pecado Cheia de tudo Quanto não presta Na porta estreita Tem que se livrar De tudo isso Para poder passar É isso que a palavra De Deus está dizendo A porta é estreita Porque na porta é estreita Você busca O aperfeiçoamento De Deus Para estar lá No meio Daqueles que estão Escritos Como os salvos Do Senhor A porta é estreita Porque se não for assim Você não conseguirá Se livrar Daquilo que o mundo Lhe oferece Nós temos que orar Pelos nossos filhos Orar Pelas nossas crianças Porque hoje Você vê muitos Estão levando as crianças A perder a sua inocência Erotizando as crianças Desviando as crianças Oferecendo coisas terríveis Às crianças A primeira prova Do trabalho do diabo É tentar destruir a criança A criança Ela é A dádiva De uma família É a família E as crianças É o casal E seus frutos Que o inimigo Quer destruir Vamos vigiar E vamos orar É verdade Vamos pedir a Deus Proteção Para nossas famílias Para nossa casa Para o nosso lar Então vamos orar agora Nessa oração Nós vamos dizer Para Deus Pai Paisinho querido Deus amado Nós sabemos Pai querido Que na tua palavra santa No Salmo 91 No versículo 11 O Senhor disse Aos meus anjos Darei ordem ao teu respeito Para que te guardem Todos os caminhos Por onde andares Oh Deus Nós precisamos sim Nós precisamos Deus Andar nos teus caminhos Viver a alegria Da tua salvação Sentir a tua santa presença Sim Deus Pai visita agora Todos os lares Todas as famílias Que nos acompanham Visita Deus A casa dos teus filhos A casa dos teus filhos e filhas Que nos acompanham Desmancha todo o laço Destrói toda a armadilha Do inimigo Pois eles têm tentado De todas as formas Destruir a família Destruir a família Matar a fé Oh Deus Fortalece o teu povo Determina teus anjos A destruição daqueles Que vem com a degradação moral Tentando destruir os lares As casas As casas Os familiares Pai nós somos a tua família Sim Deus Nós amamos a tua palavra Ela é lâmpada para os nossos pés É luz para o nosso caminho E nós queremos a tua bênção Deus A sua maravilhosa bênção Sobre nossas vidas Guarda-nos pazinho Guarda-nos debaixo Da tua santa proteção Tem misericórdia do pai e da mãe Que clama pedindo a tua ajuda E livra-nos Deus Do laço do passarinheiro Da peste perniciosa Livra-nos de todo perigo Deus De toda maldade De toda enfermidade Derrama do teu santo espírito Sobre o teu povo Enche-nos da luz do céu Nós queremos andar na luz A tua palavra diz Que o Senhor nos tirou das trevas Para a tua maravilhosa luz Deus nós queremos andar Na tua maravilhosa luz Abençoa-nos e nos guarda Em nome de Jesus Cristo Abençoa pai nossos dizimistas Nossos ofertantes Nossos patrocinadores Aqueles que nos ajudam A fazer a tua obra A pregar a tua verdade Nos quatro cantos da terra Enche-os da tua santa presença E da tua santa recompensa Realiza em suas vidas O milagre da multiplicação Para a glória do teu santo e maravilhoso nome É que pedimos pai É que pedimos pai E agradecemos no santo e poderoso nome Do Senhor Jesus Cristo Amém Cuida de nós paizinho Cuida pai Em nome de Jesus Cuida paizinho Cuida da nossa família Cuida da família Pão da vida Deus Destrói Deus Todo laço Toda inimizade Destrói Deus Tudo aquilo Senhor Que o inimigo Tem tentado fazer Para destruir teus filhos É isso meu paizinho Que nós pedimos e agradecemos No santo nome de Jesus Cristo Amém Inscreva-se aqui no canal Daqui a pouco tem um coto no lar Amém Você também Você também Bom dia Coraçãozinho Nosso coraçãozinho Cheio de amor De carinho Por Jesus E por você Até daqui a pouco Deus abençoe Compartilhe Inscreva-se Dê o like Porque Deus é conosco Obrigado Beijo nas nossas ovelhinhas Cielo